Todos os setores da economia e todas as regiões do país registraram saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada em março deste ano. A tendência positiva na criação de postos de trabalho também ocorreu no primeiro trimestre do ano. No mês de março, o Brasil gerou um saldo positivo de mais de 184 mil empregos formais de acordo com o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Todos os setores da economia e todas as regiões do país registraram resultado positivo na criação de novos postos de trabalho. O grande destaque ficou com o setor de serviços, o mais afetado pela pandemia, que foi também o que mais se recuperou, sendo responsável por cerca de 95 mil novos postos. Seguido pela indústria, com mais de 42 mil empregos, a construção civil, com cerca de 25 mil novos empregos e o comércio, que abriu quase 18 mil vagas de trabalho. O acumulado na geração de emprego no primeiro trimestre do ano foi de 837 mil trabalhadores empregados. Esses números demonstram sinais de recuperação da economia brasileira. A nossa reação à segunda onda agora foi a criação de 184 mil novos empregos no setor formal, com todos os setores, todas as regiões e todos os estados. Esse porta-voz de um grupo que só faz vendas pela internet gerou nesse trimestre do ano 160 novos empregos e a expectativa é de expansão. A ideia é que nos próximos meses a gente intensifique ainda mais a abertura de vagas e a gente consiga encontrar os melhores talentos para os nossos times.